Oi, tudo bem? Eu sou a Evelyn do blog Imudei e eu tô aqui pra contar um pouquinho da história do meu cabelo. Então, vamos lá. Já faz um ano e três meses que eu tô em transição. Então, já faz uns... desde setembro eu cortei meu cabelo, fiz o Big Shop, mas eu não tirei completamente o liso do meu cabelo. Já faltam uns três ou quatro dedos. Eu quero contar um pouquinho sobre essa minha trajetória, por que que eu voltei pro cabelo cacheado. Então, quando eu tinha dez anos de idade, eu não aceitava meu cabelo cacheado, eu queria mudar. Acho que toda criança de cabelo cacheado tem essa vontade de ter cabelo liso. Ainda mais pela influência da mídia, da televisão, que a gente vê as atrizes, as princesas, todas de cabelo liso. E as crianças ficam com vontade de ter o cabelo igual daquelas mulheres que acham que é bonito. E eu pedi pro meu pai, pra minha mãe, eles apoiaram a maluquice da cabeça deles. E eu fui fazer a minha primeira progressiva. E a partir daí, de três em três meses, eu ia retocando e tal. Depois eu parei por um período e comecei a fazer só relaxamento. Aí foi quando o meu cabelo tava voltando, que a carta de memória acabou. Então, eu parei de fazer a progressiva durante um tempo. E depois eu comecei a fazer um relaxamento. E ficou bonito, né? De início, eu tinha caixinhas na ponta do cabelo e o resto tudo lisinho. Agora, por que que eu voltei ao cabelo cacheado depois de dez anos sem fazer? É só fazê-lo progressiva? Então, foi numa conversa que eu tive com o meu namorado. E a gente conversando e tal. Eu falei, ah, eu acho que eu vou voltar pro cabelo, pra deixar meu cabelo cachear. Ele adorou a ideia, porque ele sempre falou que eu deveria deixar meu cabelo natural e tal. Aí, gente... Aí eu comecei. Foi crescendo, a raizinha, olha lá, toda cacheadinha. Aí eu ficava assim, me olhando no espelho, eu achava estranho. Aquele cabelo cacheadinho aqui e liso nas pontas. Mas foi indo, foi indo. Eu fui tentando deixar a parte lisa, cacheada, né? Eu botava muito creme no cabelo, na mão. Aí eu botava no cabelo e... Aí eu ficava fazendo umas ondinhas, né? Mas não ficava parecido. Voltando. Não ficava parecido com a parte natural do cabelo. Aí... Fui pesquisando vários cremes que eu poderia botar no cabelo pra viver. Aí foi uma época até que a lua lançou o Milagre Diet, né? Que diz que é pra cabelo em transição. Meu cabelo funcionou, sim, com ele. Foi um dos cremes que eu mais gostei de usar. Até hoje em dia eu uso. E... E foi crescendo, foi crescendo. Até que chegou um ponto... E eu fui cortando também, né? Meu cabelo era aqui, assim, mais ou menos. E eu fui cortando, aos poucos, aos poucos, aos poucos. Até que teve um dia que eu pedi pra minha mãe pra ela cortar... Um pouco abaixo, assim, da orelha. Por quê? Meu bebê. Porque eu já tava querendo, né? Deixar o cabelo todo cacheado. Sendo que... Não cortou toda a parte lisa. Ficou ainda meus queridos três dedinhos aqui. De cabelo liso ainda. Mas a gente vai dar um jeito nisso, tipo... Daqui a alguns dias eu acho que eu vou começar a não cortar. E é isso. Vai tá crescendo. Saudável toda a vida. Mais forte. Hoje em dia eu consigo fazer luzes no meu cabelo. E ele não quebra como ele quebrava com a progressiva. E eu entrei nesse mundo do cacho, de cabelo cacheado. Só vivo agora pesquisando coisa de cabelo cacheado. E tem sido a coisa maravilhosa, a coisa mais maravilhosa da minha vida. Porque... Eu comecei o blog como um incentivo aos... Pra mim mesmo, né? Na minha transição. E eu vi comentários de pessoas que me ajudou. Eu vi vídeos de meninos que hoje em dia tem cabelos lindos, maravilhosos. Pacheados. Também tem me ajudado muito a prosseguir nessa... Nessa caminhada de voltar aos cachos. E tem sido algo maravilhoso. Não me arrependo nem um tiquinho de ter voltado aos cachos. Quando eu comecei, eu pensava que eu iria me arrepender. Iria voltar a fazer progressiva logo. Mas graças a Deus que eu não voltei. Que eu pude ver como que é bonito. Como é belo o meu cabelo cacheadinho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história. Da história desse meu cabelo. Que passou por vários processos químicos. Acho que hoje em dia tá firme, forte, cacheado. E eu espero poder compartilhar mais e mais com vocês as minhas experiências. Dar dicas de coisas que funcionam no cabelo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham realmente gostado. Dê um joinha se vocês gostaram. Compartilhe com seus amigos. E é isso. Um beijo. E até a próxima.